Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? We need some help from you now Come on Scooby-Doo, I see you Pretending you gotta... É galera, muito bom saber essa notícia maravilhosa que Scooby-Doo vai ganhar mais um filme e dessa vez para os cinemas A Warner Bros. anunciou que vai rolar sim um filme do Scooby-Doo só que dessa vez é uma animação para os cinemas a primeira animação do Scooby-Doo para os cinemas o resto foi sempre para TV, DVD e os filmes em live action muito legal saber isso o filme vai se chamar Scooby sem o Y não sei porquê e tem algumas novidades muito legais nesse filme vai ter alguns personagens da Hanna-Barbera juntos com a turma do Scooby-Doo primeira coisa para você que não conhece Hanna-Barbera é o estúdio que criou Zé Comeia os Flintstones, Jetsons enfim, muitos e muitos e nesse filme alguns personagens da Hanna-Barbera vão aparecer no Scooby-Doo porque a Hanna-Barbera está fazendo um universo cinematográfico é galera, o universo da Hanna-Barbera vai iniciar nesse filme do Scooby-Doo que demais que inclusive nesse longa do Scooby-Doo a Mistério S.A. vai estar se conhecendo cara, pensa que legal vai mostrar o Salsicha e o Scooby se conhecendo e sendo esses grandes virando esses grandes amigos e depois os dois vão acabar conhecendo o Fred, a Daphne e a Velma já tem alguns personagens da Hanna-Barbera que estão confirmados para o longa acredito eu que vai ter mais e tomara que tenha mais mas os que já estão certos é o Bionicão o Capitão Caverna o Falcão Azul e aí o vilão que está quase certo ainda não deram certeza para a gente mas acredito que vai ser sim o vilão do filme vai ser o Dick Vigarista da Corrida Maluca que da hora e já que eles vão se conhecer nesse filme vai mostrar eles crianças também ou jovens ainda não falaram crianças jovens não sei se vai ser realmente crianças ou se eles já vão estar um pouquinho mais jovens e depois vai passar o tempo e eles vão estar como a gente conhece isso também é muito legal e já foram confirmados alguns dubladores americanos que vão dar as vozes para os personagens lembrando que não é um live action é um filme de computação gráfica um filme de animação para os cinemas e antes de continuar falando sobre esse filme já deixa o seu like e já se inscreve por favor não temos ainda dubladores do Brasil para dar vozes para esses personagens gostaria muito que o Drummond fosse o Scooby-Doo mas não sei se ainda é possível mas se der por favor Drummond faz essa palavra de novo o Frank Welker vai ser o Scooby o Zac Efron vai ser a voz do Fred a Gina Rodrigues vai dar a voz para Velma a Amanda C e Fred vai dar a voz para Daphne e a voz do Salsicha vai ser do Will Ford se você é fã do Scooby-Doo para quem não sabe o Scooby-Doo é de 1969 para você que é muito fã assim como eu deve estar muito empolgado para esse filme e mais ainda para você que é fã também da Hanna-Barbera ter um filme que vai dar início a todo o universo cinematográfico deles ai caramba meu Deus o filme está previsto para o primeiro semestre de 2020 então já está quase aí já está não temos data exatamente que até lá eles podem mudar eu acredito que não vai ser um negócio de terror não é terror é que a animação os desenhos da TV foram sempre mais suspense tinha uns bichos lá muito loucos aqueles monstros não era um terror de dar medo como os filmes de terror que a gente assiste no cinema mas eu acredito que esse filme do Scooby-Doo que vai sair em 2020 possa ser uma comédia com aventura porque aí não vai ser porque se colocar o Dick Vigarista como vilão ele não é nem um monstro que nem o Scooby-Doo sempre é um monstro que eles é disfarçado que eles acham e desvendam o mistério mas eu não sei não deram uma sinopse maior do que vai acontecer com o Dick Vigarista e o Scooby-Doo juntos num filme e também não falaram mais os outros personagens da Hannah Barbera que podem entrar que eu acredito que sim possa entrar aí Zé Comeia Mãe da Chuva talvez os Flintstones os Jetsons eu quero que você deixe nos comentários o que você está esperando sobre esse filme e também quais outros personagens da Hannah Barbera você gostaria que tivesse também nesse filme muito obrigado se inscreva se você for novo e ative o sininho de notificações valeu e aí Obrigado.